Mano, tenho certeza que ou você já foi traído, ou você já traiu, ou você conhece alguém que já traiu, ou você conhece alguém que já foi traído. Enfim, todo mundo tem alguma história com chifre. É completamente normal, comum, acontece com todo mundo. Se ainda não aconteceu com você, torce pra nunca acontecer, porque o bagulho é louco. E mano, esse tema é delicado, porque é um bagulho que mexe com o ser humano. De uma forma que a maioria dos delitos que são cometidos por aí, que envolvem relacionamento, é por conta disso. Porque é um bagulho que mexe muito com o sentimento, com o ego, com tudo. E nesse vídeo eu vou estar dando algumas dicas pra vocês, de como superar uma traição, de como lidar com uma traição. Não só de relacionamento, mas também traição de todas as formas, porque não existe só de relacionamento, né? Tudo que quebra um acordo, tudo que foge desse tipo lado, é considerado um tipo de traição. Mas antes da gente ir pro vídeo, vai deixando aquele like no vídeo, pra estar me apoiando a fazer mais vídeos como esse. Se inscreve no canal se não for inscrito, pra estar recebendo os próximos vídeos. Me segue no meu índice aqui, se tá aparecendo na tela. Se me seguindo por lá, você fica mais próximo de mim. Vai ficar sabendo quando vai sair vídeo novo e tudo mais. Então tá ligado, segue eu. E vem me acompanhando esse vídeo, família, vem comigo. Mano, quando a gente fala de traição, o bagulho já é pesado, a palavra já é pesada, já é um bagulho que tá ligado? E isso só vai acontecer de alguma pessoa que tá próxima a você. Amigo, familiar, namorado, namorada, esposa, enfim. Porque você espera coisas boas dessa pessoa. É justamente a pessoa que você não espera maldade. Já de tipo, pessoa que você não gosta, pessoa que não gosta de você, desconhecido, você não espera nada. Você não espera nada de bom. Então se a pessoa fizer algum mal pra você, você meio que já espera. Agora quem tá do seu lado já é mais complexo, você já fala, pô, do nada você me mete uma dessa? É uma parada que pega mais de surpresa. E a questão justamente é essa. Uma das melhores formas de lidar com traição, fio, é você já esperar. Calma que você vai entender o que eu quero dizer. Já esperar não é tipo, ah, vai acontecer. Não, mas tipo assim, você entender que você tá com uma pessoa e a pessoa é uma pessoa, fio. A pessoa tem uma livre escolha, você não sabe o que passa na cabeça da pessoa. E a parada é entender que, tipo, você não tem controle sobre a outra pessoa. O que a outra pessoa vai fazer, fio, não tem como você controlar, não adianta. Você vai estar 23 horas por dia com a pessoa. Uma hora é suficiente pra fazer muita coisa, tá ligado? Então a melhor forma de lidar com isso é você já esperar. Você saber que, tipo, ah, tá, é possível acontecer, não é nada impossível. Porque se vira acontecer, não pega totalmente de surpresa. Não vai ser aquela parada que vai tirar seu chão. Que você vai falar, mano, e agora? Então, infelizmente, nesse mundo que vivemos, às vezes é necessário a gente ficar com o pé atrás. Às vezes nem o pé todo atrás, mas sei lá, um calcanhar pra trás, tá ligado? Pra você não ficar 100% vulnerável no bagulho. Porque, mano, tem gente que realmente pensa que o parceiro é perfeito. Só que o parceiro é ser humano. E o ser humano erra, muda de ideia do nada. Gosta hoje de você, amanhã já não gosta. Então, tipo assim, não dá pra você apostar todas as fichas, tá ligado? Então, esse é o primeiro passo pra você lidar bem, caso venha a acontecer. Então, a questão de você já imaginar um cenário desse, você pensar, pô, e se acontecer um bagulho desse comigo? O que que eu vou fazer? Você meio que já roteirizar essa parada na mente e pensar, ah, não, tá. Eu sei que pode acontecer em algum momento. Se acontecer, vou fazer isso, isso, isso. E vai ficar tudo suave. Essas dicas é caso ainda não aconteceu a parada. Pra você que ainda não, não... Pra você que não cresceu nada ainda na sua cabeça. Já se começou a crescer alguma coisa aqui na sua cabeça? Aí a parada já é outra. Aí já não é prevenção, aí já é tratamento. Aí já é remediação. Se você caiu nesse vídeo exatamente porque já aconteceu com você, primeiramente você vai ter que aceitar exatamente o que eu já falei. Que a pessoa é livre, a pessoa tem uma livre escolha, a pessoa pode ter mudado de ideia do nada. Não quer dizer que é certo a pessoa fazer o errado. Mas é que é um bagulho que é possível. E se é possível, pode acontecer. E se pode acontecer e a pessoa tiver um pequeno desviozinho, fio, já era. Não tem o que fazer. Então, o melhor que você pode fazer é aceitar que a pessoa é livre, que a pessoa tomou a decisão dela e é isso, fio. Não tem muito pra onde correr. Uma parada que mexe muito com as pessoas depois disso é sentir culpado, é sentir insuficiente. É pensar, nossa, eu devo ser um paralelipípede em pessoa? Por que a pessoa fez isso comigo? Eu não merecia isso. Esses são questionamentos normais, corretos até. Mas a questão é, você não tem culpa de nada, novamente pelo fato de que você não tem controle sobre a pessoa, fio. O único controle que você tem no relacionamento é de quando você vai entrar e você escolher a pessoa que mais se adequa com você, tá ligado? A pessoa que você olha as características ali, que você fala, não, o comportamento, bate com as minhas ideias, tá ok. A partir do momento que começou o relacionamento, fio, já era. Você não tem muito controle sobre isso, não. Sobre o que a pessoa vai fazer, fio, não tem o que fazer. Você tem que ir na base da fé, tá ligado? Então, se já aconteceu, não tem o que fazer, fio. É só entender que você não teve culpa que a pessoa que escolheu, a pessoa que teve essa escolha, e não cabe a você ficar procurando explicação. Ai, o que a pessoa fez comigo? Ai, por quê? Ou por quê, fio? Foi porque quis, e acabou. Uma outra parada, parça, que é complicado, é quando cresce um negócio na cabeça da pessoa e a pessoa volta, fio. Ai, é complexo. E acontece de monte. Cada um tem seus motivos, eu não tô aqui pra julgar ninguém. Às vezes o amor é maior do que o objeto que cresce. Mas o melhor a se fazer, olhando de forma racional e fria pra situação, é você não voltar, porque se você vai voltar, já era, fio. Agora sendo mais direto pros homens, fio. Se voltar, vai acontecer a mesma fita, fio. Mulher voltar com o homem, vai dar ruim? Vai dar ruim do mesmo jeito, vai continuar a mesma fita. Mas você homem voltar pra mulher mesmo, mano, é pior ainda. Que por dentro ela vai olhar e vai falar, ó lá, voltou. Bobão. Ah, é bobo mesmo, né? E vai continuar a mesma fita, a mesma ideia. Seja você homem ou mulher, mas principalmente se for homem, o bagulho vai te quebrar de uma forma que você vai... Então não volta, não volta, não volta. Passou, passou, um abraço. Tem gente que volta só pra se vingar. Ah, não, vou voltar. E eu vou ficar plantando coisa na cabeça da pessoa pra me vingar. Aí volta, aí logo tem um boneco, logo tem um filho. E aí, como é que fica? Hum, aí é complexo, viu? Então acabou, vai embora, um abraço, acabou. Então, mano, essas foram algumas dicas aí pra caso você já tenha recebido um... Caso não tenha ainda, escolha bem. E mesmo você escolhendo bem, você corre risco, não tem pra onde correr, tá ligado? Não tem prova maior de fé do que você entrar no relacionamento hoje em dia, fio. Você tem que ter muita fé. Porque o bagulho é louco, fio. O bagulho é louco. Então, mano, comenta aí se você já foi, se você já... Como que é? Comenta suas experiências aí. Se gostou desse vídeo, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, me segue no meu Insta que está aparecendo na tela e até o próximo vídeo.